Sai ainda o Paulista ali pela direita, chegada pela linha de fundo, subiu o Cailão, cabeceou! Gol do Paulista! Agora sim veio pela direita! Vem Hudson, tem boa chance, fez o cruzamento, bom cruzamento na cabeça de Enan! Gol! É do comercial! Gol! Passou Rossato na esquerda, mais uma vez tem liberdade, vamos ver o que vira, cruzou essa bola, bola desviada! Gol! É do comercial! Váonder execution! Tchau! Tchau! Tchau!